Olá pessoal, hoje estamos indo jogar golfe para iniciar esse novo ano com o pé direito, dando boas tacadas e buscando inspiração para o resto desse ano, tá? É um dia especial porque sempre que eu vou praticar golfe alguma coisa eu aprendo e é muito legal, a gente descobre juntos esse prazer que é jogar golfe, sempre em lugares bonitos, arborizados, é uma viagem bastante agradável, hoje eu não estou indo jogar, eu estou indo só treinar, mas mesmo com o treinamento a gente sempre aprende alguma coisa interessante e passa para você. Então, daqui a pouco eu estou começando o meu treinamento e no final eu sempre faço uma reflexão para que a gente possa enfrentar os desafios da melhor maneira, sempre com muito positivismo e bom, tá bom? Então, vamos lá! Talvez alguns de vocês possam estar se perguntando, mas o que o golfe pode me ensinar para desenvolver minhas habilidades profissionais, já que o canal AceleraXport é um canal de comércio exterior. Meus caros amigos e amigas, eu posso afirmar para vocês que o golfe é um esporte que traz muita inspiração para a minha vida profissional, porque além da qualidade de vida, ele me traz concentração, disciplina, persistência e o foco. E isso são pontos importantíssimos para a nossa carreira profissional. Estou começando o ano aqui treinando um pouco de golfe e descobri uma coisa muito legal. Aqui é o ferro 5 e eu nunca uso esse taco, porque eu nunca acreditei que eu pudesse com uma tacada chegar lá na frente, na bandeirinha azul, talvez vocês não vejam daqui, que são 200 jardas e hoje eu consegui. Então, qual é a grande dica, qual é a grande lição para a gente nesse novo ano? A gente não deve se limitar, nós podemos ir mais longe. Então, desejo que você acredite em você, como eu estou acreditando mais em mim, porque como eu consegui fazer isso, eu também vou conseguir realizar meus projetos nesse novo ano. Então, não se limite, vá mais longe, acredite em você, tá bom? E tenha um feliz ano novo, tudo de bom, tá? Um abraço, acompanhe o nosso canal, se inscreva, compartilhe, vá mais longe, vamos juntos ao longo desse ano. Um abraço, tudo de bom para vocês. Um abraço, tudo de bom para vocês. Um abraço, tudo de bom para vocês.